Música Highlander Hoff da Silva de 18 anos foi preso em flagrante por suspeita de pelo menos 5 homicídios 3 deles de quando era menor de idade De acordo com a polícia, Highlander faz parte de uma facção criminosa do estado Ele era um dos principais pistoleiros e tinha o comando do João Branco como ele mesmo assume Então ele realizava execuções entre valores de 3 a 5 mil Uma das suas últimas execuções foi do nacional conhecido como Bruno Mendonça no mês de abril Justamente por retomada de território de tráfico No momento da prisão, Highlander estava com uma arma de fogo Conseguimos fazer um cerco nesse campo de futebol e ele não teve condições de fugir Então foi por esse motivo que nós conseguimos fazer a prisão do Highlander Que é um pistoleiro, já tem para mais de 3 homicídios O suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e indiciado por homicídio Música